Olá galera e bem-vindos ao canal Lefrancê Gameplay hoje. Hoje vamos falar de um assunto diferente, vamos falar de o que eu acho de plágio. Nesse final de semana, aconteceram que dois youtubers brasileiros, dois youtubers, cada dois youtubers brasileiros foram acusados de plagiar outros canais. Um chama Matheus Huang, Matheus Huang, eu não lembro. Esse cara tem um cabelo maravilhoso, estou sendo irônico, tá? Mas esse cara, ele parece que ele copiou ou plagiou vídeos de pianistas youtubers e isso é muito grave porque não é algo que ele tenha criado, é algo que os outros criaram. Enfim, esse é um. O outro é um canal que chama Pense Geek, do jeito que vocês quiserem pronunciar. É um canal que é administrado por uma menina que chama Sachi, parece que na vida real ela chama Mariana e a Mariana, ela produz vídeos de cultura anime, cultura japonesa e parece que os vídeos delas são cópias exatas de um outro canal americano chamado Mother Basements, né? E aí tem vários trechos assim que foram pegos por outros youtubers brasileiros assim que analisaram essas coisas e viram que é a mesma coisa igualzinho, igualzinho gente, igualzinho. E a própria Mariana, ela não teve coragem de falar a respeito, inclusive ela foi falar com um cara assim, deixou uma mensagem no Facebook dele, no Twitter, não entendi direito, explicando que talvez eles tenham pego as mesmas referências e tal, só que em nenhum momento ela se coloca como culpada. E eu não sei se isso é bom, eu não consigo conceber um ato de plágio porque eu acho que diminui a pessoa, quem plageia se autodiminui, sabe? Mas eu não vou entrar nesse assunto dos youtubers, assim, eu acho que tem canais brasileiros que já analisaram esse conteúdo, né? esses plágios do jeito que eles foram apresentar, inclusive tem um canal brasileiro que chama Gema Please, que fez a cobertura dos dois casos, então se vocês quiserem eu vou deixar na descrição o canal dele e eu não queria entrar nesse assunto, assim, de entender esses dois canais, assim, os plágios que eles fizeram. O meu interesse aqui é mais tentar analisar o que é o plágio, por que existe plágio, como que a gente detecta plágio, esse tipo de coisa. Então, vamos lá. O que é plágio? Segundo o dicionário Aurélio, o dicionário brasileiro, Plagiar é o ato de copiar ou imitar, sem engenho, as obras, obras ou os pensamentos, os pensamentos dos outros e apresentá-los como próprios, como originais. Então, eu venho e pergunto para vocês, toda cópia é plágio? Não, toda cópia não é plágio. Inclusive, se eu quiser, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, eu achei a pintura da parede do meu vizinho linda e eu quero fazer a mesma coisa na minha sala. Isso é plágio? Não, não é plágio. Não é plágio. É simplesmente um gosto. Eu gostei da parede de, eu quero fazer a mesma coisa na minha sala. Estou pintando aqui, não é considerado plágio. Então, o que que precisa, o que que eu preciso dos outros para ser considerado plágio? Existe uma instituição no Brasil que chama INPI, Instituição Nacional de Propriedade Intelectual. Essa instituição, ela regula principalmente as marcas. Quem não sabe, eu trabalho com design gráfico. Dentro do design gráfico, existe uma área que chama branding. E o branding cuida das marcas. O plágio é muito comum no branding. É por isso que eu estou citando ele, né? É por isso que eu estou citando ele. Porque é muito fácil criar um logo ou criar uma marca que já tenha sido criada por outra pessoa em um outro lugar. Às vezes aqui no Brasil, às vezes fora. Inclusive, para quem não sabe, por exemplo, teve o caso famoso de plágio que foi recente, que foi com a própria marca dos Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio. A primeira opção, a primeira opção que Tóquio apresentou é uma cópia de uma outra marca, que é a do Teatro de Liege. Esse teatro, ele fica na Bélgica. E esse teatro, ele tem um logo que é um T, um T com um L, né? Um T, L. E Tóquio fez um logo muito semelhante, sem querer. Eu acho que foi um plágio não voluntário. Mas, como foi acusado de plágio, tiveram que mudar e propor um novo logo. O mais interessante vai ser que vai ter o Mario, o Goku participando dos Jogos Olímpicos. Isso vai ser o mais legal. Então, o que é preciso para ser considerado plágio? Precisa de propriedade intelectual. Como que a gente detecta propriedade intelectual? Propriedade intelectual é algo que faz parte da gente, é subjetivo. Quer dizer que faz parte do sujeito que cria, né? Então, lembre o que a definição estava falando. A definição, ela estava falando que é o ato de copiar obras ou pensamentos, né? E os pensamentos são algo pessoal. As obras são algo pessoais. E fazer dessas obras ou pensamentos algo próprio, né? E eu falo para todo mundo que sou eu que falei. Estou plagiando. Estou plagiando. Então, eu falo para todo mundo que eu falei a frase só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Foi o Sócrates que falou. Lá nos anos antigos. Mas aí eu falo para todo mundo que só sei que nada sei. Fui eu que criei. Estou plagiando o Sócrates. Então, isso é algo que é relativo ao plágio. São obras ou pensamentos. As obras a gente pode dividir em um grupo de três. As obras escritas. Por exemplo, os roteiros. Roteiros de filme, roteiro de YouTube, roteiros de publicidade. São obras escritas. Inclusive, livros. Livros também são obras escritas. A gente tem as obras musicais, que tem também bastante plágio nessa indústria de obra. Mas eu vou voltar na obra musical mais para frente. E tem as obras visuais. Por exemplo, as pinturas a gente pode considerar que são obras visuais. As esculturas também são obras visuais. E as marcas também a gente pode considerar como obras visuais. Dentro das obras visuais, a gente tem uma cacetada de plágio. É plágio todo dia, praticamente. Se deixarem, é plágio todos os dias. Porque é muito difícil criar. É muito difícil criar. Tinha uma professora na faculdade que falava para mim a seguinte frase. A era dos inventores já foi. Hoje em dia a gente não cria nada novo. Hoje em dia a gente se inspira para criar, para transformar em algo novo. Nada se cria, tudo se copia. Inspiração com transformação é o argumento que ela me falava. Na época, eu era jovem. Na época eu não aceitava. Eu queria ser criador. Eu queria ser o cara que estava inovando ali, fazendo coisas novas. Mas eu, assim, eu dedicava com a parede e nunca fui criador de nada. Eu sempre me inspirei para criar coisas novas. Os próprios conteúdos do YouTube, não existe nada novo. Não existe nenhum YouTuber que está inovando. Se a gente for citar, por exemplo, o Zangado, que é um YouTuber grande, ele faz as análises dele. Mas as análises dele não são novas. Talvez ele tenha usado o conceito de análise, que era comum nas revistas antigas de videogame, e adaptado ao universo YouTube. Isso a gente pode dizer que sim, ele inovou nesse sentido. Mas ele não criou algo novo. Ele apenas transformou algo no qual ele se inspirou em algo novo. Então, como eu disse, existem três tipos de conteúdos que a gente pode considerar propriedade intelectuais. Os roteiros, a parte escrita, a música e o visual. Dentro do visual, como eu falei, existem muitas cópias. Dentro da música, aí eu vou entrar num assunto que eu acho que é mais delicado. Dentro da música, eu acho que a maioria das vezes acontece em plágios acidentais, em vez de plágios voluntários. Por quê? Porque a música é baseada em cima de um conhecimento geral. Então, todos os músicos do mundo têm esse mesmo conhecimento da música. Uns com mais tempo de experiência, outros com menos tempo de experiência, mas todos se unem numa mesma linguagem que a música. E quando a gente aprende música, eu, por exemplo, eu aprendi música. Eu fiz 13 anos de conservatório. Eu tenho um conhecimento musical amplo. Quando a gente aprende música, a gente aprende todas as gamas. E a gente aprende também os acordes. E os acordes que funcionam uns com os outros. De tanto que existem no YouTube, não sei se vocês já procuraram, mas existem vários vídeos no YouTube que falam, assim, 50 músicas que usam os mesmos acordes. Na verdade, eles não estão usando a mesma melodia. Eles não estão usando a mesma melodia. Muitas vezes são melodias bem diferentes. Mas os acordes que estão por trás dessas melodias são iguais. Isso é plágio? Não, não é plágio. Não é plágio. Porque, como eu disse, o plágio exige que você copie do jeito que está. Do jeito que está, você pega e copia. Do jeito que está, você pega ali, pau, pegou aquela sequência e encaixou na própria obra. E falou que é seu. Existe um caso muito recente também, que aconteceu em janeiro desse ano, que foi o Radiohead com a Lana Del Rey. O Radiohead acusou a Lana Del Rey de copiar, de plagiar a música deles, que é Creep. E aí eu fui ouvir a música da Lana Del Rey, que chama Get Free. Inclusive, se vocês quiserem ouvir, eu vou também deixar nas descrições tanto Creep quanto Get Free. E aí vocês podem comparar. O trecho inicial de Get Free é muito parecido. Muito parecido com Creep. Muito parecido. Deve ter um tom acima ou um tom abaixo. Não consegui identificar direito. Mas é muito semelhante. Então, esse trecho todo é uma cópia. E você faz dessa cópia algo próprio. Você está plagiando. Então, faz muito sentido o Radiohead ter acusado a Lana Del Rey de plágio. Mas, em contrapartida, é muito difícil, esse mercado da música, é muito difícil acusar de plágio. Porque existe mesmo a capacidade, assim como o ensino da música é baseado em fundamentos, e esses fundamentos falam que tais acordos funcionam bem uns com os outros, tais acordos funcionam bem com tais acordos, é muito comum dentro da música ter vários trechos, várias músicas que usam trechos semelhantes. Semelhantes. Inclusive, eu estava ouvindo uma música recentemente, que é da Selena Gomez, uma cantora muito famosa, que ela está com um hit novo, que o começo, para mim, é Under Pressure, do Queens. Que, aparentemente, Under Pressure, do Queens, também foi copiado de outro cara, que se chama Vanilla Sky, eu acho. Ou Vanilla Ice. Então, vocês podem ver que cópias musicais de sequência são muito comuns dentro da música. E é muito difícil, por causa dessas semelhanças dentro da música, é muito difícil dizer, isso aqui é um plágio, isso aqui é uma cópia, isso aqui é uma inspiração, isso aqui é tal, isso aqui foi acidental. É muito difícil. Então, dentro da música, a música, para mim, é um caso à parte. Já as coisas visuais, as coisas escritas, é muito mais fácil provar que existia um conteúdo original e ele simplesmente foi copiado. Dito isso, eu queria deixar aqui de referência um filme que eu assisti que explica bem essa questão do plágio, que é o Grandes Olhos, do Tim Burton, de 2015. Grandes Olhos de Tim Burton é um filme que fala de uma artista que se casou com um farsante que fazia passar. Ele se vendia como o pintor das obras enquanto era a esposa que pintava. Nunca foi ele que pintou. Ele nunca pintou nada. Quem pintava era a esposa. Mas ele se vendia no mercado como o próprio pintor. Ele nunca pintou nada. Ele nunca produziu conteúdo. Mas ele usava os quadros da esposa para se vender. Isso é uma forma de plágio. Isso é plágio. Dito isso, eu acho que eu não tinha mais nada a falar sobre o tema plágio. Então, se vocês tiverem outros comentários, deixam aí nos comentários. Mas é isso que eu queria falar sobre o tema. Então, obrigado por ter acompanhado a minha opinião. Se curtiram, deixem aquele like, se inscrevam no canal. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho